Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou tá fazendo um refogado bem simples, meus amores, e delicioso. Eu vou tá usando aqui, ó, esse pedacinho de abóbora, ó. Eu ganhei, meus amores, esse pedacinho de abóbora da minha vizinha. Então, eu vou aproveitar agora e vou fazer um refogado divino aqui. Vou tá usando também esse bacon aqui defumado, uma delícia, gente. Esse bacon aqui é gostoso, hein? Ó, vou usar ele, vou tá usando aqui esse pedacinho de linguiça paio, gente, aqui, ó, né? Eu amo essa linguiça, gente, eu sempre uso ela. Ó, sobrou esse pedacinho, então eu vou aproveitar, né, com o que eu tenho aqui mesmo em casa, meus amores, e vou tá fazendo esse refogadinho. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui na minha abóbora, tá? E daqui a pouco eu volto. Amores, aqui está o meu bacon cortado em cubos, tá? Meu foguinho já tá ligado, já começou aqui, ó, dar uma esquentada. Então, meus amores, o meu bacon, ó, não precisa colocar óleo nem azeite, meus amores, porque olha a gordurinha que já tem. Então, ele vai fritar aqui com essa gordura. Vai, meu amor? E meu nenê já apareceu aqui, meus amores, não adianta. Ela encosta, é uma loucura. Então, aqui, ó, vou deixar ficar bem douradinho, né? Porque eu gosto de bacon, meus amores, bem assadinho mesmo. Douradinho de tudo mesmo, né? E eu vou tá usando também, que nem eu mostrei pra vocês, a calabresa. Depois que tiver frito, meus amores, depois que tiver frito, aí eu coloco a calabresa aqui, ó, a calabresa, né? É, calabresa não, gente, tô mentindo pra vocês. É a linguiça pai, ó, aquele pedacinho, né, que eu mostrei pra vocês, ó. Então, eu vou tá usando também aqui, ó, um cheirinho verde, meus amores, com a cebolinha da minha horta. Tá, filhar e folhar, ó. Pensa no cheiro bom, que tá esse, esse comenta, essa cebolinha. E aqui, a minha abóbora cortada em cubos, tá me aguardando aqui do lado. Aqui também é uma cebola média, gente, olha só. Vocês cortam ela do jeito que vocês quiserem, meu amor. Da minha abóbora, que eu vou esperar assim aqui, ó, vou deixar pra pôr no ceijão, né? E é isso aqui, meus amores. Agora vou deixar dourar aqui essa gostosura. Tá bom? E daqui a pouco volto. Aqui, meus amores, olha só. Não coloquei uma gota de óleo, gente. Olha só a quantidade de gordura que soltou, né? Ó, eu gosto como fica assim, é melhoradinho. Agora em seguida, meus amores, vai aninhar linguiça pai. Além disso, a carne, meus amores, eu não deixo que tá dourada mais. Eu já, em seguida, já coloco a cebola. Aqui, ó. Uma cebola grande, ó. Ó. Mistura aqui, ó, com a gostosura aqui. E o que acontece, meus amores? Agora, nesse processo aqui, eu deixo murchar bem a cebola. Eu gosto que murcha bem a linguiça e o beco pegar o sabor da cebola, né? Aí eu deixo tá aquela murchada gostosa mesmo, né? E outra coisa, meus amores, que fica muito bom colocar aqui, eu não tenho hoje aqui, é pimenta, tá? Pimenta biquinho. Qualquer tipo de pimenta, meus amores, vocês podem pôr, não exagera, tá? Aquela que arde, vocês colocam bem pouquinho mesmo, mas tem que colocar pra dar aquele sabor divino, né? Mas eu não tenho nenhum tipo de pimenta aqui hoje, meus amores. Só tem o molho. Então, o que acontece, não vou pôr. Mas se você estiver na casa de vocês, vocês põem, tá bom? E é isso aqui, ó. Vou deixar dar aquela murchada gostosa. Olha, meus amores. Já deu aquela murchada, né? Então, agora eu acrescento... A minha... A boca. E aqui, meus amores, vocês podem pôr o temperinho que vocês quiserem. Eu vou estar colocando aqui a pimenta calabresa. Aqui nesse... É falgado. E um pouquinho, muito pouquinho mesmo, de tempero baiano. É só eu que a gente quer baiano. Pensa, meus amores, um refogado gostoso. Faça aí, meus amores, que a família vai se apaixonar. Vai amar mesmo. Olha só aqui, meu coentro. Minha cebolinha. Tudo bem picadinho. Pensa no cheiro. Perfuma aqui, tá garantido, gente. E agora eu vou colocar... Minha pimenta calabresa aqui. Ó, eu uso essa aqui, ó. É divina, viu? Maravilhosa. Pensa no creme gostoso. Ela pade bem, viu, meus amores? Coloca só um pouquinho assim, como eu tô colocando. Vocês já viram. Pensa no creme gostoso. Eu vou colocar um pouquinho de peixe. Nesse refogado eu não coloquei alho, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem pôr. Eu acabei esquecendo, gente, do alho. Então, agora eu não coloco mais, porque eu gosto de fritar ele. Então, já não reforço. Mas isso aqui é um suficiente. Agora eu vou pegar um pouquinho ali de tempero baiano. Tem que ser um pouquinho. Ele é bem forte. Já tem a pimenta calabresa. Então, eu vou colocar só o porquinho. Então, meus amores, não tem segredo, tá bom? Passa aí, meus amores. Passa aí os papazinhos que vocês vão se apaixonar pra comer com arrozinho, um feijãozinho, um bifinho, ou um franguinho, ou uma linguiçinha. Pista de vinho. E é isso aqui, meus amores. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui dar uma, aquela cozidinha, né? Você não põe água, meus amores. Nada de água aqui, pelo amor de Deus. Não coloque água. Deixa aqui ela cozinhar só com a água dela que ela solta. Que ela solta uma aguinha aqui, gente. Então, ela vai cozinhar aqui só com a sua água mesmo, tá bom? Olha, meus amores. Gostosura tá pronta. Tá? Aí eu coloquei um salzinho, né? Sal a gosto, peixeira a gosto, meus amores. O peixeira que você quiser. Oi, mãe. Tá? Esse refogado é divino, gente. Olha só a lindez da natureza. Essa é uma gostosura aqui que tá. E o perfume, gente. Tá divino. E agora, meus amores, o que eu vou fazer? Ó. Como você sabe, que eu sou louco do quente. Já vai um pentinho aqui pra finalizar aqui essa receitinha gostosa. Meus amores, se você tá gostando aí, meus amores, dessa receita, corre lá, meus amores. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Compartilha, meus amores, nas suas redes sociais esse vídeo. Compartilha com os familiares, amigos, tá bom? E deixa lá o seu like gostoso lá, meus amores, tá bom? Que eu agradeço muito, meus amores. E pensa na delícia que tá aqui no perfume. E agora, meus amores, vou desligar aqui. Papazinho pronto pra comer com arrozinho quente. Um feijãozinho. E agora aqui é só dar aquela misturada. O que você pode tá fazendo também, você pode cortar umas rodelinhas de cebola pra dar aquela decorada. Pode jogar também aqui, tá? Aquela mexidinha, abafa, que fica, ó, divina. E meu neném tá aqui só no barulho, querendo comer o arrozadinho. Olha a situação, ó. Olha o que ela faz com as minhas panelas. Manu. Ô, amor. Olha só. Olha, gente. Ela é assim o dia inteiro bagunçando. Só bagunça. Então é isso aqui, meus amores. Ponte o papá. E até o próximo vídeo. Amanhã tem mais vídeo novo no canal aí, meus amores.